Oi, será que a gente vai lembrar a música, Senhor? Opa, 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 opa. Cadê a letra? Tinha uma letra aqui, não tinha? Tinha. Galera, aquela hora caiu... Porque a bateria do celular caiu. Bem, uma hora da manhã, vamos lá, o povo tá entrando. Temos lá 3 mil pessoas já, vamos lá. Acha mais uma perdida. Não, mais um pouquinho, vamos achar mais um monte aqui. Acha mais uma perdida aqui. Mais uma perdida que eu vou deixar salvo aqui. Quem que tava nas lives passadas aí? Acha mais uma aí. Mais uma. Chama Amor Imaginário. Só que essa música, ela já tem dois anos. E é Mia do Anjo, que na verdade, nem sei quem viveu isso. Quem viveu isso? Você, claro. Essa música é a história, é a biografia da Maraís. E quem achar que eu tô errado, comenta aí. Inclusive, quem gosta de platonizar as coisas, é você. Ah, tá, filha. Essa música é sua história. Só que é muito legal essa música. Ó, gente, vou deixar salvo aqui e a gente vai ver os comentários depois, porque a gente tá escolhendo um repertório de Portugal, como vocês mandam na gente. Já vamos deixar aqui salvo. E é isso aí, vamos ver. Essa eu amo. Você nem ouviu ainda, mentirosa? Quem nem ouviu? Nossa, é inédita. Vamos ver. Vamos lá. Como é que é o G? Sempre, em qual? Vamos lá. Só imaginando, você já me acende. É você que faz primeiro, inclusive. Então, desculpa aí, ué. É porque você faz aquela voz. Eu não lembrava como é que era o começo. Eu já me acende. Lembrei. Como vocês, amor e imaginaram. Só imaginando, você já me acende. Imagina quando for a gente sem roupa, frente a frente. Imagino você puxando meu cabelo e parece que eu sinto. E o nosso amor e imaginaram é menor que os amores ao vivo que eu já tive. Com você já fiz tudo que a imaginação permite. Na minha cabeça, eu já fiz tanto amor com você que deu até fraqueza. Na minha mente a gente se acaba, a gente se beija. Esse amor é gostoso demais pra guardar só pra mim. É injusto demais pra guardar só pra guardar só pra guardar só pra guardar só pra guardar. Iê, 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 iê Só imaginando você já me acende Imagina quando for a gente sem roupa, frente a frente Imagino você puxando meu cabelo e parece que eu sinto E o nosso amor imaginar é melhor que os amores ao vivo que eu já tive Com você já fiz tudo que a imaginação permite Na minha cabeça, eu já fiz tanto amor com você que deu até fraqueza Na minha mente a gente se acaba, a gente se beija Esse amor é gostoso demais pra guardar só pra mim É injusto demais só eu sentir Na minha cabeça, eu já fiz tanto amor com você que deu até fraqueza Na minha mente a gente se acaba, a gente se beija Esse amor é gostoso demais pra guardar só pra mim É injusto demais só eu sentir É indivíduo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É! Receba! Só lembra não? Na minha cabeça Eu já fiz tanto amor com você Que deu até fraqueza Na minha mente a gente se acaba, a gente se beija Esse amor é gostoso demais pra guardar só pra mim É injusto demais, só eu senti na minha cabeça Eu já fiz tanto amor com você que deu até fraqueza Na minha mente a gente se acaba, a gente se beija Esse amor é gostoso demais pra guardar só pra mim É injusto demais, só eu senti Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah De sentado, Deus que me perdoe Rapaz do céu Se a gente lembra mais uma A gente volta aqui e deixa sal Vamos ver qual Qual música vai ter mais Comentário Rapaz, aqui tá cada enxadada Aqui no passado é uma minhoca É uma minhoca Até agora não vi minhoca nenhuma Mas tudo bem Gente, então tá, vou salvar aqui Beijo Se nós procurar mais aqui das antigas Vai sair coisa que cresce Meu amigo, que música aiada O povo lembrou nós aqui de uma boa Agora nós lembramos dessa Beijo, galera Vai dormir, gente